Se você for conversar com as pessoas, realmente o que dá renda para muitos extrativistas é a castanha. Aqueles que lutaram pela reserva extrativista estão acabando e os novos que estão surgindo, eles ainda não têm esse empoderamento de dizer eu sou reserva, eu lutei para isso, meu pai lutou para isso e eu estou aqui. Legenda Adriana Zanotto